Ela é de lambuz, bola no meu colo Ela adora gaspental, hein Horas e mais horas que eu dei tipo mega boost, hein Horas de ir embora Ela até chora e ainda quer mais, hein Rola da minha sola, mama rola Se lambuz, bola no meu colo Ela adora gaspental, hein Horas e mais horas que eu dei tipo mega boost, hein Horas de ir embora Ela até chora e ainda quer mais, hein Rola da minha sola, mama rola Aí, sendo aí, let it burn, baby, motor leg Let's fly away, porque my baby Lá do vento sai, longe de tolura, baby Eu já falei que tá com 10, nem volta a cana Tem bola legal Ela não para Acho que eu sou reverente toda hora, quer me escalar Louco na bala Substituindo amor com doses de paixão na madrugada Whisky ela vira tequila Ela vira mais novo, ela vira uma diabo Sente prazer melhor que amor Que tu sabe que uma hora acaba No love fit o ódio que ela usa e tá no baile Ela bebe até carro e na mecão e vai luzes Que ilumina o meu bairro que eu sei tu Que ilumina o meu, que ilumina o meu Tô lá no meu colo Ela adora, quer sentar Horas e mais horas que eu dei tipo mega boost Tô lá de ir embora Ela até chora e ainda quer mais, hein Rola da minha sola, mama rola Eu sigo um boost Tô lá no meu colo Ela adora, quer sentar Horas e mais horas que eu dei tipo mega boost Tô lá de ir embora Ela até chora e ainda quer mais, hein Rola da minha sola, mama rola